Sobre Fernando Diniz e convocação... Pode falar que isso é um fiasco. Ó, gente, vamos lá. A CBF, todo mundo sabe que ela é uma vergonha. O Preston tem a frase que ela odeia futebol e de fato ela odeia mesmo. Aí ela disputa com a Comebol pra saber quem odeia mais a modalidade, o futebol. Mas é o seguinte, Fernando Diniz tem uma ala da imprensa, eu não sou crítico da crítica também, mas tem gente da imprensa que odeia o Diniz e que ama o Diniz. Eu não faço parte da ala que odeia, até porque o odiar, o detestar não está presente no meu vocabulário, eu não odeio ninguém. Mas eu também não acho que o Diniz seja esse treinador todo, que muita gente pinta aí. Ok, ele está na seleção brasileira, que ele possa realizar um bom trabalho. Agora, o Fernando Diniz, ele assina um recibo ridículo, patético, lamentável, vergonhoso, seja qual for o adjetivo que você quiser colocar. Ele convoca o Neymar, que acho que até nem merecia, pelos últimos jogos, por um tempo fora de atividade, por lesão. Ele convoca o Neymar para os amistosos. E aí, no sábado, Jorge Jesus, treinador do Al-Ilau, depois do jogo da entrevista coletiva, fala que não entende por que ele foi convocado, porque ele não tem condições de jogo e talvez ele volte a jogar em setembro. Começou mal. Aí eu acordo, segunda-feira, com a notícia que o Diniz sabia que o Neymar estava machucado, mas mesmo assim o convocou. Então, assim, ele já fez uma média tremenda convocando o Alisson, e ele coloca o Rabinho entre as pernas, mostrando que não tem autonomia, muito menos personalidade, para não trazer o Neymar para uma convocação que ele não pode jogar. Uma vergonha o senhor Fernando Diniz. Sabe o que é isso que me irrita muito? Me irrita muito. Hoje os treinadores, certo? Se não houver um comando, uma hierarquia para debater com eles, eles mandam em tudo. Tudo. O Renato no Grêmio, viu? Ele anda para os dirigentes. O Kudê no Inter, nem conversa com, nem olha para os caras. Mas, certo? Eles são assim, eminências pardas, sentam na comissão técnica, e ó, o clube que se dane. Lavam as mãos, né? O Luxemburgo, o Duílio, nem se aproxima do Luxemburgo. Não se aproxima. O Cícero e o Barro não chegam perto do Abel Ferreira, que é o melhor de todos hoje, viu? Sim. Que tem mérito hoje. Ficar, cadê um diretor executivo? Até o Rodrigo Pava, que é um baita de um cara. O Rodrigo é um cara antenado. Sim. O Diniz, eu não quero me intrometer no teu trabalho na tua primeira convocação. Tu vai convocar um cara machucado? Não é possível. Diniz, eu sou teu fã. Não é a minha função, mas nós já passamos por 300 treinadores aqui. Vamos passar vergonha se você fizer isso, Diniz. Vamos passar vergonha. Diniz, presidente. Eu estou usando o Pava, que é um baita de um cara. Está nos ouvindo sempre. Eu tenho clipping lá e nos ouvem sempre. Diniz, presidente. Não faz isso. A primeira convocação tem que ser algo para frente. Tem que ser algo que nos dê apoio e não que seja contra nós. Será que ninguém na CBF tem essa capacidade de avaliar isso? É possível. Aí covoca um cara machucado. Todas as manchetes até o jogo contra a Bolívia serão essas. Lógico. E se o Neymar se apresentar, todas as perguntas da coletiva serão essas. Como é que você tem um jogador aí que não pode jogar? Mesmo que fosse o Zidane. O Pelé na Copa do Chile foi cortado. Perfeito? O Pelé não ficou lá na delegação. O Pelé. O Pelé. Eu fico com a sensação, Pretzel, que o sujeito para ser treinador da seleção, ele tem que levar o Neymar para qualquer coisa. Machucado, inteiro, sem uma perna. Escuta, você vai ser treinador da seleção, mas o Neymar tem convocação garantida. Combinado? Tá bom. Então você vai ser treinador da seleção. Isso foi um dos maiores vexames da história da CBF. Isso que aconteceu nessa convocação, o Fernando Diniz já começou muito mal. Muito, muito mal. Se ele sabia disso, ele é conivente com uma ação estapafúrdia. E hoje vem a informação da Band News FM, do colunista Antônio Duarte, da Band News FM lá do Rio de Janeiro, que ele teve acesso ao laudo do exame do Neymar. E segundo a informação, o Neymar vai precisar de quatro semanas para se recuperar dessa lesão muscular. Então ele está fora. Ele está fora. Então se o Antônio Duarte sabe disso, a CBF também tem a obrigação de saber que ele vai ficar quatro semanas fora. E é pior ainda, pior ainda, convocar um jogador que não vai ter condições de se apresentar. E olha o jogador. Olha o tamanho do jogador. E é o seguinte, ele é maior que a CBF. Ele é maior que a seleção brasileira. Criaram isso. O recado que isso passa para a comunidade, para todos os jogadores do Brasil, que o Neymar é intocável. Então vocês aí, jogadores que estão aí ralando, estão se matando, saibam que vocês vão ter uma vaga a menos na próxima Copa do Mundo. Porque o Neymar, machucado, vai ter lugar na seleção. E vocês que estão ralando aí, não vão ter condições de lutar por um lugar na seleção. É uma vergonha o que aconteceu sexta-feira. É uma vergonha. Mostra o tamanho da dependência e da incapacidade da CBF de encontrar um time que consiga jogar sem o Neymar machucado. Perfeito. O presidente Edinaldo, ele não deveria... Mas eu acho que tu tem razão agora. O Neymar, ele tem que estar presente. É um problema. É um problema. Ele tem que estar em todas as convocações. É uma vergonha. É uma vergonha. Eu fiquei constrangindo ouvindo o Jorge Jesus, ele debuchou o da CBF. Debochou. Ele debuchou. Com gosto, hein? Com gosto. A Band transmitiu o jogo do All of the Lava. Então, a gente estava com a TV ligada aqui e a gente conseguiu acompanhar em entrevista coletiva que o Thiago Leme estava lá com o microfone da Band entrevistando. E o Jorge Jesus até tira a trilha e fala assim... O Neymar, eu não entendi. Ele debuchou. Ele não entendi a convocação. Ele está machucado. Ele não vai jogar. Não vai jogar. Então, assim, debuchando. Debochando. Então, o Brasil... Quando eu falo Brasil, a CBF... A gente já não tinha credibilidade. Agora, a gente colocou debaixo da camada do pré-sal. Impressionante. É impressionante o que esses dirigentes incompetentes fazem. Nós estávamos lá, até com o Fernando Santos. Tirou o Cristiano Ronaldo do time. Dane-se. Colocou o Gonzalo e está tudo certo. Professor, o que está acontecendo? O Cristiano está no banco. Não está jogando. Não está bem. É isso aí. Mas o Gonzalo Ramos fez três gols. Não está bem. Mas por que ele não está bem? Não está treinando bem. Não vai jogar. Não vai jogar. Não vai jogar. É isso. O jogo mais importante acabou que nem entrou. Entrou na derrota. A vida é assim, cara. Agora, começou mal o Fernando Diniz. Está aqui um fã do Fernando. O Juca Pacheco, que é auxiliar do Diniz. Aliás, o Juca, o Diniz só dá entrevista para a Globo. É assessor do Diniz. O Juca, meu amigo e meu irmão, só dá entrevista para a Globo. É só para a Globo. Esporte TV para a Globo. Aqui, quando a gente pede, leva um ano para responder. Mas tudo bem. A vida segue. Sabe o que acontece? A vida segue. Mas começou mal o Fernando Diniz. É sim. A gente vive pedindo aqui que a CBF faça um trabalho de resgate da seleção brasileira porque o brasileiro, infelizmente, perdeu a confiança na seleção. E eu digo isso com muita dor no coração. Perdeu o interesse, a confiança. Eu digo isso com dor no coração porque a seleção brasileira é um patrimônio nacional. Nós ajudamos a construir a história do futebol brasileiro e, consequentemente, do país através da seleção, pentacampeã do mundo. Faz parte da cultura, está inserida na cultura nacional, o futebol. E, consequentemente, claro, a seleção brasileira. Esse é um patrimônio nosso que a CBF conseguiu destruir, afastar o torcedor desse patrimônio. Coisa que não acontece com outras seleções aqui pertinho da gente. Argentina, Uruguai, Chile. São patriotas, né? Muitos. Os caras amam a seleção e a gente aqui conseguiu afastar o torcedor. E é por causa de atitudes como essa. É isso. De gestos como esse. De convocar um jogador machucado. Sinaliza para a opinião pública que um cara que não vai ter condições de jogar tem privilégios. E foi chamado, foi convocado e mesmo machucado. Então, a CBF, com essa gente que está lá, infelizmente, não vai conseguir resgatar e trazer a população, o povo, de volta ao lado da seleção. A AFA não tem credibilidade também. É uma entidade que todo mundo sabe dos problemas, etc. Mas ela não transformou a seleção argentina num produto comercial, como a CBF fez ao longo dos últimos anos. Então, assim, cara. É lamentável. E o que mais me desmotiva em relação à seleção é que a convocação do Neymar, mesmo que ele não o jogue, tira o espaço de um eventual jogador que poderia mostrar uma qualidade e um amistoso. Mas eventualmente, exatamente, uma renovação. Então, assim, é uma vergonha o senhor Fernando Diniz, que até achei que ele foi bem na sexta-feira na entrevista coletiva, quando ele sentiu o Paquetá. O Paquetá, ele fala. Seria convocado, mas já que está rolando essa repercussão com possibilidade de esquema em aposta esportiva, se tomaram essa atitude com o Paquetá, com o Paquetá, que está podendo jogar. Exatamente. Com o Paquetá, que está podendo jogar. Isso, não foi chamado. Corretamente não foi chamado. É isso aí. Está certo. Eles tomaram a atitude. Com o Neymar, tinha que fazer a mesma coisa. Gente, o Neymar está machucado. Não vem. Ele vai demorar quatro semanas para se recuperar. Mesmo que demore duas, não vai dar tempo, não vai entrar em forma, não vai conseguir ajudar a gente. Gente, que vergonha. Neymar, muito obrigado. Estamos contando com você na próxima convocação. Então, você é parte fundamental do nosso planejamento para conquistar a Copa de 2026. Mas, por causa dessa lesão, nós não vamos levá-lo agora. Ponto final. Os caras convocam ele machucado, gente. Isso é um absurdo. É um absurdo. Se o Diniz não soubesse, já seria um fiasco. Sabendo, foi ainda pior. Sabendo, foi piada. Sabendo, foi ainda pior. Piada. Eu quero mandar um abraço ao Tite, porque se o Tite convoca o Neymar machucado, o mundo ia cair. Vamos deixar bem claro. Qualquer um que fosse. Qualquer um que fosse. Qualquer um que fosse. O Chandel, só para fechar isso aí, eu acho que é mais responsabilidade. Claro que o Diniz tem a sua baita parcela de Copa, mas é uma vergonha para a instituição CBF. Claro que é. Uma vergonha gigantesca para ele. O presidente permite isso e a assessoria. Assessoria e o departamento médio. O Edinaldo, que é o presidente, que não deveria estar nessa cadeira ocupando a CBF, ele não tem um homem forte para comandar o futebol na entidade até agora. Ele não sabe nada de bola esse cara. O Fernando Diniz, ele não tem nenhuma afinidade com o CBF, com seleção brasileira. Ele está chegando agora. Ele está chegando agora e está sendo já colocado ali, sendo fritado. O CBF tinha que botar a gente ali no entorno, ao redor do Fernando Diniz, gente com rodagem. Um conselheiro ali do Fernando Diniz, então botar um conselheiro, um cara para o Fernando Diniz e alugar ali. Até o Paulo Angione, que está no Fluminense hoje, que é um cara com tanta experiência. O treinador da seleção, o Parreira, chama o Parreira, Parreira, vem seu conselheiro aqui. Mais do mês, mais do mês. Toda vez o mesmo nome. Pelo amor de Deus. Qualquer um, sei lá, eu, qualquer um que já passou lá, que conhece seleção, que conhece os bastidores ali, para o Fernando Diniz se orientar. Paulo Autorio, Paulo Autorio seria uma boa. Qualquer um que já tenha passado por lá, sabe, ô Diniz, vem cá, eu vou ser teu conselheiro, conversa comigo aqui, vamos trocar ideia. Porque nessa daí, o Fernando Diniz deve ter tomado a decisão sozinho. Falei, eu vou chamar o Neymar machucado mesmo. Alguém tem que estar junto ali, um diretor, que a CBF nomeie, alguém, para o Fernando Diniz, que é um cara inexperiente, ele não tem rodagem na CBF, não tem rodagem na seleção, para orientar, para ser um conselheiro, para dar uma sustentação. É um fiasco. Senão, vai continuar tendo esse tipo de vexame. Rodrigo Pava, que é um baita de um cara, se eu olho e vejo aquilo ali, eu falo, ô professor, isso aqui vai ser um tiro na água, pô. Dá para começar assim, é ruim para o senhor. Péssimo. É péssimo. Eu queria mandar um abraço a todos os cientistas, porque ontem...